TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Olá, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu trazendo mais um testemunho de vida trazendo novidades daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e hoje então nós convidamos a irmã Janice que veio então aqui trazer uma mensagem das suas experiências com Cristo de tudo aquilo que Deus tem falado com ela Tudo bem Janice? Tudo bom Como é essa vida, essa tua experiência com Cristo tudo que Deus tem feito na tua vida? É ótima porque Deus tem me mostrado quem eu realmente sou e o que habita dentro de mim Como é que foi assim que você sentiu a necessidade de buscar o Senhor aquela necessidade no momento da tua vida como era aquele momento que você estava passando que você sentiu, eu tenho que ir para a igreja eu tenho que buscar o Senhor Era um momento de muita agonia e sofrimento era um momento que eu vivia sozinha em casa, meu marido trabalhava fora tinha filho pequeno e eu tinha sempre um vazio alguma coisa faltava dentro de mim e eu me encontrei assim numa situação tão difícil que eu não estava mais suportando regras e doutrinas que me levavam cada vez mais para baixo mais para o fundo do poço e aí que foi que a gente ouviu falar da igreja do Senhor Jesus e começamos a fazer visitas e foi tão interessante porque o Senhor nos trouxe uma vez e saímos daqui decepcionados não queríamos mais voltar e acabávamos sempre voltando aqui chegava aquele dia de culto nós acabávamos sempre voltando ao mesmo lugar e no meio da semana nós conversávamos em casa e orávamos e pedíamos a direção para o Senhor e um dia nós viemos aqui de tarde tinha um missionário a gente conversou com ele um missionário de Cachoeira a gente conversou muito com ele ele nos deu muitas instruções voltamos em casa, conversamos de novo aí chegamos a conversar com o pastor Flávio ele disse que ele não ia responder nessas perguntas mas que nós era para ler Gálatas e Efésios e assim passou um tempo nós lemos Gálatas e Efésios sem entender nada mas ao pouco o Senhor foi mostrando para nós aquilo que nós deveríamos buscar aquilo que eu deveria buscar até que um dia eu me defrontei com o versículo de Gálatas 5 a 1 onde o Senhor disse que foi para a liberdade que ele nos libertou e ali juntando depois com Josué 1.8 que era para meditar no livro da lei dia e noite sem cessar e assim foi indo e o Senhor foi abrindo e desvendando e aquele vazio foi sumindo porque a palavra foi suprindo a palavra foi entrando e com a cura interior a gente começou a fazer a cura interior e aquilo tudo o Senhor foi revelando quem realmente eu era e o que habitava em mim e aquilo foi trabalhando muito forte dentro dele e quanto mais eu aprendia mais eu ouvia mais eu queria Amém E outra coisa que eu gostaria que tem alguma apostila algum material que te ajudou a buscar o Senhor a esclarecer essas dúvidas você frequentava algum grupo familiar como é que foi essa busca até então conhecer realmente além de vir para a casa do Senhor mas também continuar aqui buscando e as curas no coração que Deus realizou Nós frequentávamos o grupo familiar que tinha perto da nossa casa e ali a gente buscava juntamente com na época era o pastor que ia lá a gente buscava muito na palavra ele dava a palavra para nós meditar durante a semana e assim a gente buscava nos CDs de cura interior nós ouvia muito CD de cura interior básica o PDF a renovação da mente tudo material assim que ia nos desvendando aquilo que nós precisávamos os mistérios de Cristo em Deus que até então nós nunca tínhamos ouvido falar e ali o Senhor foi operando dentro de nós desvendando realmente o que Ele queria para nós o que Ele tinha para nós que nós deveríamos buscar cada vez mais e aquilo foi despertando em nós assim a tal ponto de que eu queria quanto mais eu buscava mais eu queria mais fome mais cedo eu tinha mais eu queria saber e a ponto de um dia assim eu escutei uma ministração aqui na igreja e eu disse assim não, mas isso não está certo eu não quero o bolo por fora eu quero o que está dentro do bolo sabe, eu usei assim o Senhor me deu assim de eu buscar o recheio do bolo e eu comecei a orar e pedir para o Senhor eu quero o que está lá dentro não o que está por fora e daí que o Senhor começou a abrir mais a palavra começou a abrir mais aquilo que Ele tinha que eu tinha que saber porque até então muita coisa a gente não sabia com certeza Deus vai trabalhando nos nossos corações nos capacitando a render o nosso coração para Ele e como a Hermogenice falou muitas vezes nós ficamos apenas na periferia da vontade do Senhor e não vamos aprofundar e buscar a vida da palavra e é isso que a Hermogenice então recebeu do Senhor essa revelação eu gostaria também de lhe perguntar como que está sendo agora esse momento depois que Deus já trabalhou fez restaurações familiares no coração da cura interior como é que é agora que vocês têm ido a outros lugares falar da palavra também como é esse momento como que vocês fazem para ir nos grupos familiares e nas outras cidades agora esse momento assim ele é cada vez é uma novidade de vida porque tu uma vez não é como a outra cada vez que tu vai ela é diferente as pessoas recebem diferente a gente às vezes vai a pé às vezes vai de ônibus de carro e assim as visitas que a gente faz o povo às vezes para a gente na rua pergunta é maravilhoso é uma experiência cada vez diferente daquilo que Deus tem proposto e o mais importante assim o que mais está chamando atenção comigo que está trabalhando comigo é que em cada grupo em cada visita o Senhor o Senhor mostra quem eu sou o Senhor me revela o Senhor traz à tona quem eu realmente sou até essa semana eu tive uma experiência assim maravilhosa porque num grupo familiar todos eram para fazer algo e aí chegou assim uma hora que eu olhei e disse não, eu não vou fazer né porque vou deixar para os novos fazer eu não vou fazer isso e o Senhor me constrangeu o Senhor disse assim tu não é melhor que eles e se o teu líder determinou que era para ser feito assim então vai fazer assim porque segundo o modelo do monte né conforme foi determinado então ali eu vi que o Senhor me expôs para mim mesma né e aí eu glorifiquei a Deus porque Ele não me mostrou não me expôs para o povo mas para mim então eu tive assim a oportunidade de confessar pedir perdão e ainda deu tempo de consertar de citar Senhor então me perdoe me ajuda foi uma experiência assim maravilhosa porque cada lugar que tu vai Deus mostra Deus te expõe isso é bom porque Deus mostra para nós e não precisa mostrar o sol do meio dia né em público para o mundo inteiro enquanto há tempo de nós nos arrepender e quando tu falas no modelo seguir o modelo do monte o que que aqui tu se refere né em seguir o modelo do monte para os nossos telespectadores que estão assistindo o que que é seguir fazer um grupo familiar segundo o modelo do monte eu creio que seguir o modelo do monte num grupo familiar seria seguir a agenda né com o trivídeo o louvor o compartilhar a palavra que edifica a palavra que alimenta as ovelhas e também assim prestando muita atenção naquilo que o líder determina é para compartilhar sobre o que foi ministrado é sobre aquilo é para fazer aquilo que o líder determina não fugir da uma ordem da autoridade ficar na submissão é algo assim que eu peço muito para o senhor para que eu não venha sair da posição de auxiliador idônea tanto num grupo familiar como em casa como na vida da igreja com certeza Deus tem trabalhado muito nessa questão da submissão nas nossas vidas como é difícil a gente seguir as determinações porque a gente já tem aquela inclinação para desobedecer nós nem prestamos atenção na ordem porque aquilo não é importante por isso nós muitas vezes como a irmã disse não seguimos o modelo do monte a orientação que Cristo tem nos trazido então para nós encerrar essa entrevista deixe uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo aqueles que estão começando a buscar o senhor agora aqueles que enfrentaram as mesmas dificuldades que tu enfrentaste na tua vida com o senhor e estando aqui na casa do senhor eu quero ler um versículo que está em Lucas capítulo 12 versículo 32 onde o senhor falou comigo antes de vir para cá ele diz assim não temais ao pequenino rebanho porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino esse versículo o senhor me deu minutos antes de vir que eu orava para ele e ele disse para mim não temas confia nele e vai porque agradou a ele e é esse versículo que eu deixo para os irmãos cada vez orarem buscarem no senhor não temam foi isso que ele disse para mim que não era para temer segundo a vontade dele amém então nós ficamos por aqui estamos voltando depois dos nossos comerciais que Deus te abençoe janela do céu